Fala galera, seja bem-vindo à minha websérie. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho rápido para vocês. Nós gravamos seis episódios onde eu visito as minhas composições de todos os meus álbuns. Para esse primeiro episódio, nós tocamos algumas músicas do meu primeiro disco, foi lançado em 2005 pelo Silomari Taka. Estão comigo aqui nesse episódio o Bruno Cardoso no piano acústico e nos teclados, o Cuca Teixeira na bateria, JP Barbosa nos saxofones e o meu convidado especial para esse episódio é o Daniel da Alcântara, tocando trompete e flugelhorn. Aproveita agora e já se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações para você saber dos próximos episódios. Ah, eu tenho uma surpresa bem legal para vocês. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, um link do Google Drive para você baixar as partituras dos temas que nós tocamos aqui nesse episódio para que você possa tocar também esses temas, tá bom? Eu espero que esse som te traga boas energias para a gente poder passar por esse momento de pandemia com muito mais alegria. Viva a música, viva a cultura, valeu! E aí O que é isso? 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 O que é isso?